Fala papai vascaíno, fala filhão vascaíno, tudo bem? Aproveitou essa data importante hoje? Diga aí o que você fez com seu filhão, o que você fez com seu papai aí nos comentários. E é o seguinte meus amigos, domingão mais o noticiário do Vasco da Gama continua quentíssimo aí. A gente vai falar muito aí do dia do Vasco da Gama após uma vitória emblemática por 3x1 frente a equipe da Tombense. Vamos falar muito aí já pro próximo jogo do Vasco da Gama envolvendo aí o CSA, o Vasco correndo aí contra o tempo pra fazer as renovações de contrato aí com jogadores importantíssimos já pra 2023. E olha, vamos falar também sobre a situação aí de reforços e também sobre o novo treinador. Hoje teve novidades aí sobre o novo treinador do Vasco da Gama. Você papai, você filhão que não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço a todos vocês pra se inscrever nesse dia dos pais aí. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bem meus amigos, é o seguinte, o Vasco hoje teve um dia de folga justíssimo após aquela vitória sublime frente a equipe da Tombense. 3x1 que deu um refrigério, deu um conforto pra você torcedor cruzmaltino que está me assistindo. E mais importante do que a vitória é saber que o Vasco da Gama abriu 8 pontos de vantagem pro quinto colocado. Fora o número de vitórias do Vasco da Gama que é muito superior. O acesso está ali. Faltam aí 6 vitórias do Vasco da Gama. A Universidade Federal de Minas Gerais considera aí que com 60 pontos aí a gente sobe. E vamos em busca da próxima vitória lá em Alagoas. Dessa vez contra o CSA. Jogo que vai acontecer às 20 horas aí na quinta-feira. E o nosso treinador aí, o Emílio Faro, deu aquele jeitinho na zaga, melhorou o ataque. E olha, o Vasco da Gama, embora vá jogar com a equipe do CSA, é o favorito pra essa partida aí. O CSA não está bem, perdeu na última rodada e o Vasco pode se aproveitar desse momento adverso. E hoje o Vasco da Gama já começou a correr contra o tempo, parceiro. O acesso do Vasco da Gama, meus amigos, é questão aí de dias, é questão de tempo. O Vasco vai estar na Série A em 2023. Então tem contratos que estão terminando aí em dezembro que o Vasco já está correndo aí pra poder agilizar o mais rápido possível. Como é a situação aí de jogadores que já estão sendo sondados por gigantes aí no Brasil. Como é o caso do Thiago Rodrigues, que interessa aí o São Paulo. O próprio Uri Lara, que são jogadores aí que tem o contrato vindando aí em dezembro. E não para por aí. O Vasco quer se reunir aí com os representantes do Andrei Santos pra poder resolver essa situação aí de contrato o mais rápido possível. Segundo informações vindo aí da imprensa, o Andrei Santos deverá ter o maior contrato, o maior salário aí do elenco vascaína. E é merecido, o garoto prodígio, tá jogando muito, tem um futuro brilhante aí, não em clubes europeus apenas, mas também na seleção brasileira. E meus amigos, é o seguinte, o pessoal aí próximo à diretoria do Vasco da Gama, que faz conteúdo, a imprensa garante que amanhã o Vasco pode anunciar o último reforço aí pra temporada de 2022. Acho muito difícil aí que dê tempo, mas o Vasco tá correndo aí, segundo essas pessoas, quanto tempo aí pra pelo menos anunciar mais um atacante. E você, torcedor do Vasco, você acha que o Vasco precisa aí de mais um atacante, aquele camisa 9 aí pra selar o nosso acesso aí para a Série A em 2023? Deixe aí nos comentários. Parece que mais um reforço vai chegar, apesar aí da janela fechar no dia de amanhã. E hoje a gente teve uma novidade muito substancial envolvendo o treinador do Vasco da Gama. O Gustavo Morigno, né, um nome que vira e mexe, é especulado aí no Vasco da Gama, ganhou muita força no dia de hoje após ser demitido do Coxa. Isso mesmo, o Gustavo Morigno, ele foi demitido após a derrota do Coritiba junto à equipe do Atlético Mineiro. Lembrando que muito se falou aí de Renato Gaúcho, muito se falou aí também da situação envolvendo o Guto Ferreira. Eu acho, eu creio aí que o nosso treinador, o Emílio Faro, que na minha opinião é o melhor treinador do Brasil, ele simplesmente deveria continuar, mas parece que o Emílio Faro aí não está propício aí a continuar a ser o treinador do Vasco da Gama. Então o Emílio Faro pediu aí para que realmente fosse aí outro treinador contratado. E aí, torcedor do Vasco, Emílio, quebra aquele galho, fica aí no Vasco da Gama, está chegando o final do campeonato e eu acho que seria o melhor nome o Emílio Faro, que é um treinador aí que o Vasco da Gama achou de excelência aí para o restante aí da temporada, né? Mas muitos falando aí que pode chegar um novo treinador, então Gustavo Morigno, demitido lá do Coritiba, podendo pintar aí no Vasco da Gama. Então, conforme vocês viram aí, é uma semana que o Vasco da Gama tem que resolver muita coisa. Renovações de contratos já de determinados jogadores que podem assinar pré-contrato, o Vasco tem que resolver essa situação de reforço, vai trazer ou não o jogador amanhã, no último dia da janela e a situação do treinador. Faça um esforcinho aí para que fique aí o Emílio Faro, porque para vir Morigno para o Vasco da Gama é melhor a gente continuar com o Faro. Obrigado pela sua atenção, papai, filhão vascaíno, e não deixe de colocar aí no comentário como que foi o seu dia. Obrigado pela sua atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!